Com quase 100 dias parados, os professores municipais realizaram uma audiência para saber se a greve continua. De acordo com o sindicato, a Prefeitura tem até hoje para conceder ou não. Amanhã faz 100 dias que os professores do município de Teresina estão em greve. Os servidores da educação cobram reajuste de 33,23% estabelecido pela Lei do Piso Nacional do Magistério. Enquanto o aumento aprovado na Câmara de Vereadores foi de 16%. No dia 8 de abril, a Justiça determinou a suspensão do movimento com multa diária que chega a 20 mil reais em caso de descumprimento. A categoria não parou e recorreu da decisão. Na semana passada, os profissionais protocolaram na Câmara Municipal a realização de uma audiência pública. Os professores reclamam que o documento desapareceu. Estava na mesa já para leitura pelo presidente da Câmara, o Geo Valencar, e acabou sendo retirada da pauta. E a documentação, até o momento, a gente não teve mais acesso a esse procedimento. Em contrapartida, foi oferecida uma reunião, mas não é a audiência pública que nós estávamos pleiteando. A paralisação tem impedido o retorno integral das aulas nas mais de 320 escolas do município. O presidente do Sindicerm, o sindicato dos servidores municipais, Sinésio Soares, reafirma que não se sustenta a explicação de que faltam recursos para conceder o aumento e espera uma solução esta semana. Hoje é o último dia que a prefeitura tem para comprovar que não tem condição de cumprir a lei federal ou que está cumprindo. Até hoje, o promotor Francisco de Jesus deu esse prazo. Não sabemos se eles vão apresentar, até sexta-feira não tinha apresentado. E esperamos que o promotor tome uma decisão seguindo a lei. A assembleia realizada na manhã de hoje no Teatro de Arena reuniu também servidores da área da saúde, insatisfeitos com perdas salariais. Os trabalhadores em enfermagem chegaram a fazer uma paralisação no último dia 9, também suspensa por ordem judicial. Durante a assembleia, os técnicos e auxiliares de enfermagem decidiram tentar mais uma vez que a categoria seja incluída no reajuste linear de 10,5% concedido a outras categorias. Se não houver avanço, os profissionais devem entrar em greve nos próximos dias ou a partir da próxima semana. O que está acontecendo, na verdade, é uma exclusão de categorias profissionais do reajuste linear com a alegação de que nós temos lei própria, mas a medicina tem e está levando, a odontologia tem, os agentes comunitários de saúde que tiveram de uma única vez. O que a gente teve em 2019 foi parcelado. E aí, mais uma vez, ficar de fora do linear é um absurdo. Os profissionais também contestam a informação da prefeitura de que a categoria recebeu o reajuste antecipado em 2019. É um desrespeito tremendo da gestão que falta com a verdade quando diz que nós já tivemos antecipado. É uma coisa que beira o absurdo quando nós tivemos um gestor anterior em 2019 e dizer que ele antecipou algo para 2022 é uma coisa que não entra na cabeça de ninguém. E aí, mais uma coisa que não entra na cabeça de ninguém.